Alegra vocês Fica alegre porque muito que ele está no lugar de vocês e não pode Saber disso? Agradecer a Deus pelo seu respirar Porque nesse exato momento tem gente dentro do momento do hospital Respirando através de aparelho Ainda tem ainda uma coisa Ainda é pago ainda E você respira de graça todos os dias Um oxigênio que vem diretamente de Deus E Deus não cobra nada isso de vocês Está vendo isso? Glória a Deus Então alegra vocês Por isso como diz o Espírito Santo Se hoje ouvir a sua voz não em pureza O vosso coração Olha o que diz Em Salmo 27 Eu fiz bem rapidinho Olha o que diz em Salmo 27 Irmãos Aprendemos uma coisa Que todos nós, aonde nós for Mas vamos ter problema não Está vendo isso? Mas o segredo é Encarar de frente os seus problemas Nunca fujam deles Nunca Porque aonde vocês for Os problemas vão atrás Glória a Deus Lembra de Deus Lembra de um rei Davi? Davi Davi Ele encarava seus problemas Cara a cara Olha o que diz Estourava guerra contra ele Vinha as reis Fazer guerra contra Davi Mas Davi Mas Davi nunca fugiu Das suas guerras A pior perseguição de Davi Não foi exército Não foi guerra Claro que não Foi exatamente um filho Perseguir o próprio pai Olha o que diz em Salmo 27 Davi estava passando O pior município da sua vida Mas mesmo assim Ele não desistiu O segredo é não desistir Olha o que diz O Senhor é a minha luz E a minha salvação De quem terei medo O Senhor é a fortaleza Da minha vida E quem terei medo Nossa Foca nessa palavra Somente luz Se a luz acabar Se a luz acabar Faltar a luz Só para você ter ideia Toda a humanidade Do planeta Terra Ficará em treva Sabe disso? E não são seus olhos Que te guiam Não são Quer ter um exemplo? Chega mais tarde Quando acabar o oculto aqui Você te deve Das suas próprias casas Desliga todos os bruxos Da sua casa E tenta andar Dentro de casa Aí você vai entender Não são seus olhos Mas exatamente A luz A luz Igualmente foi falado aqui Sobre a luz Quem é a luz? Está escrito no evangelho de João No capítulo 1 É isso? No verso 5 Também na em Gênesis No capítulo 1 Está escrito no começo De todas as coisas Está escrito em muitos lugares Da Bíblia Também está escrito Onde o próprio Senhor Jesus Diz Eu sou a luz Do mundo É isso? Então aprende uma coisa Se a luz acabar Se a luz faltar Toda a humanidade Ficará igualmente Um cego Porque eu não havia Um cego de nascença Se a luz acabar Vai ficar igualmente Um cego de nascença Igualmente Olha o que diz A palavra de Deus Está bem falando O Senhor é a minha luz O que o Gustavo quis dizer com isso? Para mim estava querendo dizer O Senhor é o que me guia O Senhor que pega eu Pela mão E me guia pelo caminho reto O Senhor é a fortaleza Da minha vida O Senhor é o ponto seguro Da minha vida O Senhor é o meu estudo Em quem eu confiarei Todos os que te valem E para terminar Olha o que diz Para terminar Verso 2 diz assim Quantos malfeitores Falando da humanidade Aqueles que praticam mal Malvegou Quer dizer Aqueles que praticam mal Que sobrevêm Para me destruir Meus opressores Meus inimigos Eles é que tropeçam E caem Ainda que um exército Se acampe contra mim Não me demorizarei O meu coração E se estourar Contra mim A guerra Ainda assim Terei confiança Terei Confiança Não me diz uma coisa Um rei Tem muitos amigos Um rei Mas quando vem Os problemas A diversidade Cadê os amigos Do rei Me diz aí Do mesmo jeito É cada um de vocês Quando os problemas Vêm Cadê os amigos Agora É Eu me lembro Eu me lembro De que Jesus Que estava no deserto Que estava no deserto Era quem Só Jesus E o Espírito Santo Por quê? O Espírito Santo Porque ele nunca Vai te deixar Ainda mais Ele vai estar mais próximo Ainda de você Esse é o verdadeiro Amigo de todos os momentos Sabe o que é assim? Amigo Agora Agora A chance Que tem Um homem só Contra uma guerra Me diz Tem nenhuma chance Não E se Deus For com ele Aí a diferença muda Isso O ambiente muda Apenas uma coisa Com vocês Vocês podem Lá em qualquer lugar Na face da terra Não vai ser nunca Tão só Porque Deus É com vocês Lembra que um dia Jesus Cristo Ele me deu Describir para o Pai Ele mesmo falou Envio que eu estarei Convosto Todos os dias Até o fim do mundo E cedo A dois séculos Não é isso? Então a pessoa Bate palma Para Jesus